Música E fala aí pessoal, tudo certo ou tudo suave? Comigo tá tranquilo? E no vídeo de hoje aqui pessoal, eu vim pra trazer pra vocês aqui o Inazuma Eleven 2 aí pra vocês pessoal Pra quem curte esse jogo aqui pessoal, mano, esse jogo é excelente pessoal Excelente assim no modo que eu vou falar aqui, pra quem curte o anime pessoal, vocês vão gostar muito Porque as táticas, as, mano, é muito foda pessoal, deixa eu baixar aqui ó Tá dando uns lag aqui, não sei porquê pessoal, não sei porquê tá dando esses lag Não entendi ainda porquê tá dando esses lag aqui pessoal Mas vamos pular aqui, vamos pular aí, beleza? Então vamos baixar aqui Mano, pessoal, pra você que curte o anime mano, esse jogo aqui pra você jogar mano, é muito bom, beleza? Então vou colocar o Konami aqui ó Lembrando pessoal, que eu vou tá colocando aí, é, trazendo pra vocês aí Como baixar e instalar esse jogo aqui, beleza? Então fica até o finalzinho do vídeo aí, pra não perder, pra não perder Pra aprender a instalar o jogo, beleza? Então, sem mais enrolação aqui Eu vou entrar numa partida aqui pessoal, assim que eu entrar na partida aqui, eu volto, beleza? Só esqueci de dizer aqui pra vocês mano, que esse anime aqui pessoal, esse jogo aqui Faça exatamente o que o anime descreve, beleza? Então é muito bom pessoal, é muito bom pra vocês baixarem aí pessoal Sabe a cante de sininho aí ó, eu vou pular todas aqui, beleza? Eu só passei aqui pra falar isso mesmo pessoal, agora vamos aqui entrar na partida Então pessoal, já vai deixando seu like, já vai escrevendo no canal se não for inscrito, beleza? Então, vamos aqui, quando eu tiver entrando numa partida aqui pessoal, eu volto junto com vocês aí, beleza? Então, é nóis, tamo junto e até já já Aqui pessoal, é onde tudo começa aí né? A partida aí ó, pode ter na cantina aí ó, que o cara fez ó Mas vamos, ó Ele coloca aqui com tudo do anime, tá ligado? Vamos, tá bem legal, a cante de sininho tá legal, o jogo tá legal, o especial tá legal também pessoal Então vamos pular aqui mano, porque tá dando muito grande aqui no seu like Então vamos dar um ataque aqui ó Dando ataque aqui pessoal, nós vamos jogar contra a Genes agora Tá bom, é, eu acho que é um gol Se marcar um gol primeiro vem, que eu acho, é assim Se eu não me engano, é assim mesmo Então vamos dar um ataque aqui e vamos esperar aí começar, beleza? Vamos jogar aqui, vamos apertar aqui E agora vai começar a nossa partida aí pessoal Vai começar a partida aí Vamos dar aqui ó Vamos dar aqui Vocês podem ver pessoal que eu tô regaçando aqui o ar e não vai mano Tá muito lag esse jogo aqui, eu não sei porquê mano Não sei porquê, porque tava rodando lisinho Aí agora começou a dar lag Não sei porquê Vai, vamos logo Aí, vai começar a partida agora né Mano, vai dar, eu tenho certeza que vai dar muito lag agora mano Vai demorar aqui pra entrar Isso é louco Então vamos esperar aí né Aí pessoal, vamos começar aí né mano Tava, aí ó Você é louco Vamos aqui, tá bom Tá Toque, toque aí na tela Coisando aqui Como que eu faço pra chutar Tá Vamos dar aqui Aí eu tenho que coisar, selecionar pra correr Ah, entendi Eu acho que eu entendi, não sei Vamos ver né Se eu entendi ou não Então aqui, vamos esperar aí Deixa eu aumentar aqui pra ver como que tá o som Isso é, nem entra Tá, esse é o time dos caras aí ó E o nosso time é o Endo É Kazemaru e É Kido É Quer ver ó Vamos colocar aqui ó Deboot 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 Agora ela vai jogar ó Agora pra chutar a bola eu não sei Ah, agora eu entendi Agora joga Ah, toquei pro goleiro Pega a bola Hihi Então aí pessoal Como vocês podem ver Eu vou tentar fazer um especial aqui Beleza E eu já Aí ó Vai Dribar Finta Vamos finta Tá Aham Tá bom Vai Esse cara vai soltar especial já Mano Vamos soltar essa aqui A arete Sei lá Qualquer Será que o endo vai defender Ou nós vai perder Será? Vamos ver né Mano Aí ó Vocês podem ver Vocês podem ver Pessoal Tá dando lag Caralho Tá horrível Dando esse lag Que fica chato Esse vídeo Aí ó Deu o especial deles aí Pessoal Como vocês podem ver Se eu ando no catar Não vai perder Enfim Esquece Não vai perder Mano É pra genes Oxi Enfim Catou Quer ver? Ainda é foda Você é louco Então é isso pessoal Vamos pro tutorial Isso é mais enrolação É nóis Falou Pois Então aqui pessoal Vocês vão precisar Do emulador Rapchic aí Que eu vou estar Deixando na descrição Do vídeo Beleza? Aqui que você faz Você vai aqui Onde está Cheia de game Vem pesquisar aqui Beleza? Você dá um clique aqui E pesquisa Inazuma Inazuma Aqui ó Eleven Dois E dá um pesquisar Beleza? Inazuma Eleven É assim mesmo Eleven Dois Pesquisar Aí aqui pessoal Vocês vão ir aqui pra baixo Vai ser esse daqui ó Tempente de fio Você dá um clique sobre ele Beleza? Dando um clique sobre ele aqui pessoal Vai estar Upgrade aqui Vocês dão um clique aqui Beleza? É só você esperar baixar Aí pra achar o jogo Pessoal Vocês vão ir em player E aqui vai estar pessoal É só você entrar no jogo Beleza? E aprender essa primeira opção aqui ó Então é isso pessoal Eu espero que tenham gostado Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Se for inscrito É nóis Até o próximo vídeo E foi Tchau Tchau